Música Que casa dos sonhos é essa meu amigo? É porque papai noel bateu mais cedo na porta da tua casa e vai lhe presentear com o sobrado do xarlão aqui no Aquarius 4 Sala ampla, 3 dormitórios com suíte, cozinha planejada, uma área de lazer espetacular Tudo isso você encontra no site mais visitado que é o www.xarlão.com.br e no telefone mais tocado 3906-0000 Não me diga não, venha comprar o sonho do sobrado aqui no xarlão Pum!